Eu queria agradecer por estar aqui. Eu acho que é um prazer muito grande ter essa oportunidade de conversar com pessoas que não são da arqueologia. Eu lembro que a primeira, quando eu conheci a professora Renata, vocês foram numa visita com a Cristina Dermatini nos laboratórios de arqueologia do MAI. E eu acho legal quebrar esses muros internos da universidade. A gente tem essa necessidade e esse discurso de fazer pesquisas interdisciplinares, mas muitas das vezes isso só barra no discurso. E para extravasar isso além dos muros da academia, é mais difícil ainda. Então, eu queria agradecer o espaço de estar aqui também. Como a própria Renata falou, essa ideia dessa apresentação hoje é dar um pouco de profundidade temporal e histórica para as coisas que a gente está olhando no presente. E a Amazônia, eu acho que nos últimos anos, no último ano principalmente, ela tem ganhado uma proeminência, um peso dentro das políticas públicas, patrimoniais, culturais e ambientais no mundo todo. de uma maneira que até então ela era claramente um ecossistema de bastante interesse do ponto de vista global, mas, por conta das políticas atuais, eu acho que isso ficou ainda mais latente e cada vez mais o que ocorre na Amazônia, isso chama interesse de todos os lugares, como aconteceu aqui em São Paulo, nesse dia que no meio da tarde virou noite, graças às queimadas que estavam ocorrendo nessa região de Rondônia, de Mato Grosso. Inclusive, eu estava em trabalho de campo nesse período em Rondônia, com o professor Eduardo, com um outro colega, o Carlos Augusto Tijolo e o Cleverson Pessoa, e nós vimos esse fogo, essa grande quantidade de queimadas na próxima BR, que liga Rio Branco a Porto Velho. Então, eu acho que cada vez mais esses debates sobre o que acontece na Amazônia, quais são as políticas públicas e ambientais para a Amazônia, elas chamam a atenção de um grupo cada vez maior de pessoas. Então, eu acho que esse ponto de partida é interessante para pensar, tanto do ponto de vista da arquitetura, da gestão patrimonial e da gestão ambiental, como esse debate da Amazônia extravasa várias formas de políticas e de programas e modelos de envolvimento para esse local. Eu queria que vocês dessem uma olhada, uma observada nesse mapa. Eu acho que ele é bastante... Não sei se vocês conseguem ler o que está escrito, mas, para mim, ele é bastante claro na contradição que há entre os projetos políticos que existem para a Amazônia e para as outras áreas tropicais do planeta e o modo que uma certa história, uma certa visão de mundo, uma certa visão de progresso é colocada dentro da esfera global, dentro de várias esferas de tomada de decisão e de governança. Então, como a gente pode ver nesse mapa, é um mapa do Facebook, de um grupo que faz mapas interativos, mas eu acho que, apesar de ser um mapa muito... Ele não é um mapa oficial, divulgado por instituições, eu acho que ele representa a visão de mundo de uma parcela muito grande da população, inclusive algumas dessas pessoas que estão na universidade ou estão nos governos. De que, por exemplo, a Amazônia e áreas de floresta tropical e do Ártico, e das áreas mais temperadas, elas ainda estão na Idade das Pedras, com todos os preconceitos que envolvem essa ideia de Idades das Pedras, como se fossem pessoas com pouco desenvolvimento, selvagens, bárbaros, sem civilização, que viviam como os seres humanos viviam há 150 mil anos atrás. Então, uma visão estagnada, uma visão preconceituosa e racista das formas de ocupação e das formas de vida que existiriam na Amazônia. Enquanto a partida, os outros países, o Brasil, a América Latina, o México, a África Subsaariana e a África Magrebina e Oriente Médio, essas áreas estariam no período colonial, enquanto a Rússia, particularmente, e áreas da China estariam no século XX. Os dias atuais seriam reservados ao Canadá e à parte da Europa Ocidental, e o futuro seria destinado a algumas poucas parcelas do mundo, entre elas o Vale do Silício, a costa leste, norte e nordeste dos Estados Unidos, a Europa, a Europa Nórdica e Alemanha, e o Sudeste Asiático, parte do Sudeste Asiático da China e o Japão. E o resto desses lugares estariam fadados a uma linha regressiva ou uma etapa evolutiva anterior de modos de vida. Então, a nós não caberia o futuro, a nós só cabe o passado, e eu acho que essa visão tem muito a ver com as formas de política que são empregadas na Amazônia e em outros lugares. Então, eu queria partir desse ponto de vista, dessa história que é, na minha visão, não sei se vocês concordam comigo, vocês podem me perguntar depois, ou me contestarem, mas, na minha visão, existe uma certa ideia de história linear e evolucionista, que colocaria essas etapas de desenvolvimento, onde a Amazônia estaria no degrau mais inferior, e, portanto, necessitaria de mais formas e mais ação para que essa história pudesse ser acelerada e permitisse chegar nesse futuro. Então, eu acho que o mote da minha apresentação aqui é pensar qual o papel da arqueologia nesse debate, dentro dessas políticas públicas, e dentro dessas formas que as diferentes áreas do conhecimento podem trabalhar nesse contexto, a partir desse ponto de vista preconceituoso que eu apresentei anteriormente. Então, como através de escavações, de unidades de escavação, de material cerâmico, de materiais botânicos, a gente consegue contrapor e desdizer e enfrentar esses pressupostos, esses modos de enxergar o que é a Amazônia. Para fazer isso, eu vou fazer um recorte bastante grande, mas que eu acho que é válido do ponto de vista teórico e também conceitual do que acontece numa área relativamente específica da Amazônia, que é essa região do sudoeste amazônico, que é composto pelo Llanos de Morros, na Bolívia, pelo leste do Acre, pela região de Rondônia, por parte do Mato Grosso. Então, esse quadrante do sudoeste amazônico, ele pode ser, para mim, da minha perspectiva, uma área para a gente entender formas de ocupação humana, formas de ocupação indígena, que trariam propostas e modelos interessantes para a gente contrapor essa visão que até hoje é a que dita as políticas públicas para a floresta tropical. Esse mapa da direita, ele mostra toda a diversidade linguística que existe nessa região. A gente tem mais de cinco línguas faladas, cinco famílias linguísticas faladas nessa região, línguas tupi, pano, arauá, tchapacura, algumas línguas isoladas. Então, dentro desse cenário, a gente tem uma diversidade cultural bastante grande. E eu acho que essa diversidade cultural, ela estava representada no passado. E a gente pode pensar em como essas formas, elas se deram. Então, eu vou centrar um pouco aqui no Alto Madeira, que é a região que eu tenho estudado desde a iniciação científica. E agora, eu acho que vale ressaltar que boa parte das discussões e das reflexões que eu tenho aqui, elas são partilhadas com colegas da equipe do projeto que eu participo, que é o projeto Alto Madeira, o Palma, cuja coordenação é feita pelo professor Eduardo Neves e pelo Fernando Almeida, professor da Universidade Federal de Sergipe. E a gente conta com uma equipe bastante interdisciplinar. Eu vou citar alguns nomes, que eu acho bastante justo ter esses nomes citados. Então, o Guilherme Mogeló, ele trabalha com material lítico desse sítio. Eu trabalho com material cerâmico, como o Fernando Almeida. A Laura Furquim e a Marta Ochoque e a Natália Pinheiro trabalham com os vestígios macrobotânicos. dos vegetais que a gente encontra no sítio. A Jennifer Otten, ela trabalha com os micro vestígios botânicos desse sítio. A Kelly Brandão vai trabalhar com a micromorfologia do solo. E a Ingrid trabalha com um pouco de preservação de uma urna que a gente escavou. Então, é uma equipe bastante grande e interdisciplinar. Então, eu compartilho essa apresentação. Várias dessas reflexões são feitas com esses colegas e outros colegas do Laboratório de Arqueologia dos Trópicos. Então, para apresentar um pouco, porque esse contexto do alto madeira, ele é interessante, ele serve como um ponto para a gente desdobrar para as reflexões a partir de toda a Amazônia. A gente tem alguns dados que são publicados desde os anos 90, como, por exemplo, o Eurico Miller, que apresenta formas de adaptação e ocupações antigas e bastante formadoras nessa região, que diferem um pouco de outras áreas da Amazônia. Então, temos ocupação desde 12 mil anos antes do presente, mais ou menos. O Charles Clemente, ele também aponta que essa região do sudoeste amazônico, ele é a região de domesticação de plantas como a mandioca, que a gente sabe que é uma das plantas mais importantes e relevantes para as populações ameríndias. Também da pupunha, que é uma fonte de alimento que aqui no sudeste a gente não conhece tanto, mas no norte ela é bastante relevante e está dispersa por várias áreas da Amazônia, da floresta amazônica. Também o sudoeste amazônico, provavelmente no interior de Rondônia, é a área de expansão, de origem e expansão dos povos de língua tupi. Se a gente pensa o mapa do Brasil, todo o litoral do Paraná até a Foz ali quase do Prata, no Rio Grande do Sul, a gente tem populações de língua de origem tupi. Isso reflete um processo histórico específico de expansão e de migração e existem várias pesquisas que abordam esse tema. Então, essa região é importante por conta disso também e, como eu já disse, tinha adiantado a região do sudoeste amazônico e do Alto Rio Madeira, é uma região com bastante diversidade cultural e linguística, como aponta, por exemplo, o trabalho do Miguel Menendez no final dos anos 80, meados e finais dos anos 80. Além disso, tem uma questão ambiental que é bastante interessante, que dentro da geomorfologia amazônica, dessa grande planície, nós temos que uma das grandes áreas de cachoeira e de pesca, essa região entre Porto Velho e Guajara Mirim, essa região do Alto Madeira, essa região é uma área de bastante viscosidade e áreas de cachoeira. Isso reflete um pouco a influência do Planalto Central brasileiro e isso forma essas corredeiras e temos 23 corredeiras nesse trecho do Alto Rio Madeira. Então, dentro do nosso projeto, nós entendemos que essa área é particular, ela tem especificidades bem locais que permite a gente entender as diferentes ocupações humanas que ocorreram ao longo do tempo nesse local. Eu chamo bastante atenção para essa questão das cachoeiras e do trecho que ela ocorre, porque ela vai aparecer mais para frente um pouco para a gente tentar entender como essa questão das gestões e o modo de você lidar com o seu ambiente, com essa natureza modificada, como as diferentes formas de ocupação humana lidam com essas questões. Então, centrando um pouco mais ainda dentro dessa região do Alto Madeira, eu vou abordar o sítio Teotônio, que é o sítio que eu trabalho desde a iniciação científica. A ideia no doutorado é um pouco expandir e trabalhar em áreas mais amplas, mas tendo ele como um porto seguro. E o sítio Teotônio, ele fica na margem direita do Rio Madeira, ao lado da cachoeira do Teotônio, bem próximo à cidade de Porto Velho. Na margem oposta do sítio Teotônio, onde está marcado ali com aquele pontinho amarelo, a gente tem o sítio Santa Paula, que é o sítio que fica imediatamente na outra margem da cachoeira. Então, essa imagem não é muito boa, mas eu acho que essa imagem dá para mostrar como essa cachoeira era gigantesca. Aqui a gente está na época da cheia, então a corredeira e o tombo não é tão grande, mas na época da seca, ele era bastante acentuado. As fontes históricas colocam que ela é a segunda cachoeira para quem está subindo o Rio Madeira em direção à Bolívia, e ela era a primeira que, de fato, era intransponível por barco. Isso significa o quê? Que quando você chegava nela, você obrigatoriamente tinha que descer do barco, carregar todas as coisas, subir o platô e descer acima da cachoeira para continuar a navegação. Então, a gente parte desse princípio que essa cachoeira é um marco geográfico, é um marco físico ao longo do tempo, ao longo de pelo menos 10 mil anos, que a gente sabe que essa cachoeira, por dados geomorfológicos, ela existe nessa região há pelo menos 10 mil anos. Só que não somente um ambiente, um marco físico, mas também, talvez, um ambiente econômico, porque assuntos coloniais também colocam, e aqueles dados daqueles mapas das cachoeiras, que é uma região de muita viscosidade, muitos peixes. Assuntos coloniais, e mesmo já do século XX, colocam que toneladas de peixe eram pescadas durante as piracemas na cachoeira do Teotônio. Então, além disso, dessa questão física e econômica, a gente tem que entender também que essa cachoeira é um lugar significativo. A gente precisa compreender essas ontologias indígenas, de como esses ambientes, eles estão estruturando, estão ligados às memórias e às cosmogonias indígenas. Os dessanas no Alto Rio Negro, para eles, as cachoeiras são a origem do mundo. Então, esses povos acreditam que o mundo surgiu nas cachoeiras. Então, muito mais além de um marcador econômico, físico, como a gente gosta de separar hoje no pensamento ocidental, essa cachoeira também podia ser um ambiente simbólico, um ambiente de diversas significações, tornando-se, portanto, para resumir, um lugar significativo. Isso talvez explique que as primeiras ocupações que ocorreram nessa região, elas se dão por volta de 9.500 anos atrás e elas se tornam, por conta, a gente precisa adaptar melhor essa transição, mas elas provavelmente se tornam contínuas a partir de 6.500 anos atrás. Então, durante todos esses últimos 10 mil anos, que na geologia a gente costuma chamar de holoceno, então, por todo esse holoceno, havia populações humanas vivendo ao lado dessa cachoeira. e a gente enxerga também diversos componentes arqueológicos. Então, para quem foi no laboratório, a mesa tinha um monte de material lítico, um monte de material cerâmico, esses materiais são coletados durante as nossas escavações nesses sítios. Como eu disse, a minha colega Jennifer Otlin, ela também identificou desde o holoceno inicial, então, desde 9.000 e poucos anos atrás, evidências de plantas e cultivos de plantas domesticadas ou não no sítio Teotônio. Bom, e como a gente descobre tudo isso? Através de intervenções e de ações, escavações nos sítios arqueológicos. Essa é a planta baixa do sítio Teotônio, com as curvas de níveis, mostrando qual é a topografia e como era a região antes dela ser inundada. Como vocês podem ver, o sítio fica no terraço, mas essa região toda baixa, onde tem essas casinhas, onde tem aquela estrada, essa região foi inundada por conta da construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio. Então, esses pequenos pontos são uma malha, onde a gente realiza intervenções com boca de lobo, para identificar padrões de densidade de material, e nos lugares específicos, a gente realiza unidades de escavações como essas daqui. Nesse caso, a gente tem um contexto pré-cerâmico, isso significa que é uma produção de material lítico e vestígios botânicos, que a gente encontra principalmente nessas unidades de escavação. Bem próximo à primeira pedra aqui, à primeira rocha aqui à direita, a gente vê uma transição entre as ocupações de 9 mil anos, 8 mil anos atrás, para uma ocupação um pouco mais sedentária, em que essa terra mais escura seriam os indicadores, e a gente percebe que uma série de elementos líticos, de ferramentas líticas, que eram utilizadas nesse momento. Então, a gente considera, e o trabalho do Guilherme Mongeló aborda com mais detalhe esses elementos, a gente percebe que tem, talvez, após um momento de maior mobilidade, há 9 mil anos, 8 mil anos atrás, um período de maior sedentarização, como sugerem essas terras pretas que são formadas graças à maior identificação do uso do solo, de descarte de material orgânico, e uma série de outros fatores. E é interessante também perceber que durante esse período do Holoceno Inicial e Médio, esses dados são provenientes da Jennifer Watley, da Myrtle Shock da Laura Furquim, a gente encontra uma série de plantas que são bastante relevantes até hoje para as populações ameríndias e para a nossa própria população, como a castanha, a goiaba, o feijão, castanha, abóbora, mandioca, milho. Então, a gente vê que tem diferentes estratégias, diferentes formas de não só viver e de se fazer tecnologias no sítio com material lítico, onde os peixes, os pescados deveriam ter uma importância fundamental, mas também uma série de mudanças e de cultivos no entorno, na floresta tropical, ao entorno do sítio teotônio. Passando mais para a área que eu trabalho, que são os depósitos onde a gente encontra vestígios cerâmicos, a gente tem unidades de escavação de até quase quatro metros de profundidade, que configura uma das terras pretas mais profundas que a gente encontra na Amazônia, a gente encontra alguns asos inteiros também, então, através dessas pesquisas, a gente tem uma série de pacotes e uma série de cerâmicas que talvez possam nos indicar a forma e a função que esse sítio possuía para as diferentes populações. então, o que eu tentei fazer no mestrado foi mostrar como esses conjuntos, como esses conjuntos de materiais cerâmicos, de fragmentos cerâmicos, eles poderiam me ajudar a inferir sobre as formas de ocupar o espaço, ocupar o sítio e a própria floresta. Como essa parafernália artefactual, cerâmica, como as formas do vaso, como todo esse material ele poderia nos ajudar a entender qual era a relevância e por que que essas pessoas estavam utilizando esse determinado espaço. Então, eu consegui, graças a trabalhos que já estavam sendo feitos também no Alto Rio Madeira como o da Silvana Suzy, que conseguiam mapear em termos regionais os diversos conjuntos cerâmicos que haviam na região, eu consegui encontrar pelo menos seis diferentes conjuntos cerâmicos nessa região. Essas denominações como a tradição Pocóssu-Tuba são formas da gente, dos arqueólogos e arqueólogas, conseguirem criar maneiras e ideias, categorias de discussão. Então, apesar das particularidades, a gente tem uma série de categorias para poder dialogar e entender características gerais desse material. Então, essa tradição Pocóssu-Tuba, ela foi definida para a região da Amazônia Central, com Helena Lima, Vera Guapindaia, o Eduardo Neves, o Bernardo, Costa e alguns outros pesquisadores. E a Silvana Suzy também encontrou esse material na Alto Rio Madeira. E a gente, durante as escavações e durante a análise desse material, que como vocês podem ver, ele é bastante chamativo, eu acho ele particularmente bonito, talvez o mais bonito da coleção. Ele é composto por várias incisões, vários acanalados, pintura, várias decorações plásticas que são feitas diretamente na argila enquanto ela está secando, composições de vermelho, amarelo, roseado. Então, é um material bastante chamativo. Mas esse material ele é encontrado em pouca densidade no sítio, ele é encontrado nas camadas mais profundas e aqui eu vou fazer uma história um pouco mais cronológica para tentar entender essas transformações que ocorreram. Então, a gente tem evidências desse material pelo menos há 3.250 anos em datas não calibradas, que se equipara com as atações mais antigas que a gente encontra para a região do Trombetas que fica no Pará e também no Amazonas. E a gente tem essas datações antigas então e a gente precisa entender melhor como esse processo de dispersão e desses fenômenos desse material que são bastante esses materiais que são bastante parecidos com o que tem na Amazônia Central por exemplo, como esse fenômeno histórico ele ocorreu. Quais são as forças motrizes que permitiram que esse material se espalhasse por uma área bastante ampla. Um dado bastante interessante é que 75% das morfologias isso é a gente pega as bordas da cerâmica e tenta reconstituir as formas que elas teriam enquanto vasos originalmente. E a gente pôde perceber que eles quase 75% dessas bordas reconstituídas essas submorfologias elas comportavam pequenos volumes de não mais de 5 litros. Então havia uma preferência clara por vasos pequenos. E esse dado foi interessante quando a gente cruzou com os dados novamente eu vou citar várias vezes aqui da Jennifer Otlin que ela apontou evidências de grãos de amido que estavam fervidos e triturados ou seja talvez já tenham pensado o que isso signifique nas faces internas desses pequenos asos. Então pensando nessas morfologias o que tem aqui é que dessas oito essas morfologias reconstituídas aqueles asos com circo vermelho eles eram os favoritos eles eram os mais recorrentes. E como vocês podem ver esse material é bastante bandeiroso ele é quase barroco na sua essência assim ele tem essa coisa bastante chamativa eu acho ele particularmente bastante bonito é no fim dessa sequência por volta de mil oitocentos anos antes do presente a gente encontra um outro material que representa uma forma de fazer cerâmica bastante diferente ou que as escolhas tecnológicas de construção como se fosse a receita do vaso a receita de construção do vaso fosse diferente para a gente isso significa formas culturais diferentes ou estratégias diferentes estratégias sociais políticas tecnológicas inclusive e um ponto bastante chamativo foi que eles representavam quase a mesma as morfologias elas as três únicas morfologias reconstituídas para esse material dentro de um arcabouço de bordas que a gente teve acesso eles reproduziam as mesmas morfologias que tinha no material do Pocó-Sutuba então esse conjunto morro dos macacos que recebe seu nome graças ao primeiro sítio onde ele foi encontrado pela Silvana Zuzzi eles representam uma maneira bastante diversa de fazer os vasos cerâmicos que se contrapõem bastante da Pocó-Sutuba essas três morfologias elas coincidem com as mais populares da Pocó-Sutuba inclusive em termos de volume e elas se repetem também nos outros sítios em que aparecem então parece que há uma predileção e uma forma única de fazer esses asos e na cronologia ela está bem no fim da presença dessa tradição anterior da Pocó-Sutuba dessa mais barroca na região em 1800 anos antes do presente quais foram as minhas interpretações desse material eu acho como o Neves e colegas colocaram eles eles reforçam e eles remetem ao Etos Arauac que talvez estivesse ligado a um processo de expansão e migração desses povos Arauac ao longo da Amazônia a gente tem uma estabilidade nas formas da tecnologia cerâmica e nas formas de ocupação dos sítios onde a gente encontrou material Pocó-Sutuba por pelo menos 1400 anos isso no nosso tempo é um absurdo de longo mas eu acho que no tempo arqueológico isso é bastante plausível eu interpreto essas preferências dessas morfologias e graças aos dados fornecidos pela Jennifer Otlin como essas morfologias destinadas a bebedeiras e festas pensando nessas festas e nessas bebedeiras como elemento de coesão social e fortalecimento dessas redes de intercâmbio e de relação entre essas populações Arauac e essas populações que fabricavam esses potes do que a gente chama hoje de Pocó-Sutuba e daí vocês poderiam me perguntar e por isso que essa imagem está aqui é se os asos estão pequenos onde eles fermentavam essa cerveja onde eles fermentavam essa bebida e lendo um pouco da etnografia inclusive ali próximo do Alto Rio Madeira na região do Acre e da Amazônia Boliviana com com os povos indígenas que chacobo o Felipe Erikson que é um antropólogo francês ele em outros lugares também há mais evidências de que as pessoas fermentavam suas bebidas em canoas de madeira isso me agradou bastante que casou com a minha hipótese então eu comecei a utilizar essa essa perspectiva isso é bastante comum inclusive nas fontes históricas existem vários relatos de que as populações indígenas fermentavam sua bebida em palmeiras os próprios caingangues no sul é bastante interessante que eles derrubam as araucárias e fermentam a sua bebida sagrada nessas araucárias que a araucária também tem um significado bastante importante para essas populações então para contornar esse problema de amostra eu acho que essa é uma hipótese interessante ainda a ser testada mas que funciona e para entender esse final desse momento dessa conjuntura a gente teria essa cerâmica morro dos macacos como uma evidência de novos participantes dessas redes de interação pessoas que tinham sua própria maneira de fazer vasos mas que para participar das festas repetiam essas morfologias para poderem também se relacionar e poderem tomar sua cerveja de acordo com as regras e etiquetas dos anfitriões é passado esse momento mais em que a cachoeira é utilizada mais como um local eu não vou dizer eu acho que não é só cerimonial mas é um lugar de trocas de redes de contatos ela tem toda uma significação atrelada às próprias cosmogonias e visões de mundo dessas populações o que acontece depois é que a gente tem um câmbio a gente tem uma mudança a partir de 1500 anos antes do presente com uma nova forma uma nova tecnologia que se parece uma continuidade das formas de fazer cerâmica da tradição Pocó-Sutuba que é essa cerâmica barrancóide barra bordincisa o que a gente vê é uma maior densidade de material cerâmico a gente tem uma grande quantidade um pacote muito mais espesso a gente tem uma pluralidade morfológica e uma capacidade volumétrica bem maior dos asos então mais pessoas estavam consumindo mais pessoas estavam vivendo naquelas regiões a gente tem mais manejo da paisagem e a gente tem maior formação da terra preta é esse material acho que como vocês podem perceber ele ausente pintura apesar da continuidade de alguns estilos decorativos como as incisões e os acanalados é nesse mesmo período a gente tem uma cerâmica que não havia sido identificada na região do Alto Rio Madeira pelo menos na sua calha principal que faz parte da cerâmica Jamari que como a tradição a cerâmica da tradição barrancóide elas são vasos grandes diversos com grandes volumetrias marcadas fortemente pela grande quantidade de fuligem nas faces internas então a gente percebe pelo menos duas formas diferentes de fazer cerâmica e é interessante pensar que essa cerâmica vem de um afluente mais para baixo das cachoeiras que é o Rio Jamari que foi identificada pelo arqueólogo Eurico Miller retrabalhada pelo Fernando Almeida e é interessante pensar que somente na cachoeira do Teotone a gente encontra essa cerâmica Jamari ela também é associada a um pacote bastante espesso de terra preta que que indica uma maior sedentarização maior controle maior manejo dessa paisagem florestal dessa floresta amazônica e no Teotônio ela é cerâmica predominante após a camada Pocoaçutuba então pensando que o sítio Santa Paula ele possui uma grande quantidade de cerâmica barrancoide inclusive com formas de habitar esse espaço a arquitetura do sítio é diferente ele tem montículos artificiais construído de terra em formato circular pelo que indica a pesquisa da Silvana Zuzzi e talvez essa cerâmica Jamari ela esteja relacionada aos povos de língua tupi então eu me pergunto se isso significa que esses povos tupi eles estavam entrando nessas redes de relações e nessas esses contatos entre povos de língua talvez arauá que ainda e aqui fica um pouco mais difícil essa correlação formando um contexto multilinguístico nessa região do Alto Rio Madeira e a gente percebe também que são aldeias mais sedentárias e um aumento populacional muito grande você tem maior presença de certos elementos paisagísticos e florestais que eu vou dizer um pouco mais para frente mostrando como essas mudanças às formas cerâmicas nas morfologias e no estilo do sítio elas indicam também formas de manejo diferentes passando já para o penúltimo conjunto identificado a gente tem esse conjunto de onísio que incrivelmente isso é super raro acho que quem foi na visita ao laboratório lembra daquele pequeno vaso que eu mostrei para vocês que era o único vaso inteiro do lá do laboratório foram escavados cinco vasos inteiros dentro do sítio teotônio os cinco pertenciam a esse conjunto então e é um recorte cronológico bastante pequeno é o mapa que eu vou apresentar a seguir eu acho que ele ajuda a mostrar isso é esse material cerâmico ele é bastante característicos da através a gente sabe disso através do trabalho da Angélia Zaini Costa que é doutoranda no Museu Nacional a gente sabe que eles são tipicamente encontrados em ilhas do Rio Madeira então a gente percebe uma série multifuncionalidade desses asos eles são usados tanto para atividades cotidianas quanto para atividades funerárias então a gente não entende direito eles são por volta de 800 e 1.100 antes do presente e a gente não sabe muito bem em que contexto esses asos cerâmicos são depositados no teotônio se eles são depositados de forma funerária ou era um uso cotidiano mas o que a gente aparentemente ou pelo menos a gente acredita é que o teotônio era um lugar que essas populações queriam ir para depositar vasos ou esses asos ficaram no sítio através de relações e trocas dentro desse contexto multilinguístico e multicultural e por fim para já finalizar a cerâmica que se não fica uma coisa muito ceramóloga e cansa a tradição polícora na Amazônia que é uma tradição de alcance como diz o próprio nome alcance amazônico é bastante desfundida pelas calhas dos principais rios da Amazônia então são limões madeira até mais ou menos a região ali de Parintins sobe um pouco ao Rio Negro até o Rio Napo no Equador então essa tradição nos contextos do Alto Rio Madeira pensando também o Teotônio ela significa uma reparadorização o que antes estava muito diverso com vários tipos de fazer cerâmica formas diferentes de usar o sítio o que a gente percebe é que tem uma cerâmica que tem uma cara um estilo mais ou menos parecido em toda a região do Alto Rio Madeira talvez isso signifique uma ampliação e uma modificação dessas redes de interação entre essas populações a gente tem também usos diversos da paisagem então áreas que antes eram moradia se tornam cemitério áreas que antes eram de 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 estadia mais curta se tornam sítios de moradia então você tem uma a gente percebe uma modificação do uso dessa cachoeira ao longo do tempo a partir mais ou menos de de 1250 mas certamente a partir do ano 1000 depois de depois de Cristo esse ano 1000 seria uma das viradas que apontaria essa repadronização e ela continua até o período colonial pensando isso em termos estratigráficos de novo Jennifer Otlin olhando essa unidade que teve aproximadamente 4 metros de profundidade através de fitólitos que são células silicosas de restos de plantas a Jennifer ela conseguiu identificar quais eram as práticas de cultivo e de manejo da paisagem dessas populações o que a gente percebe é que essas populações manejam o ambiente de formas distintas elas deixam marcas na paisagem elas deixam heranças diferentes ao longo do tempo então se no período Pocó Saladoide a gente tem investimentos em áreas mais agroflorestais com palmeiras florestas de bambu e um cultivo grande de abóbora já no período Jamari Barrancoide o que a gente encontra é uma predominância bastante acentuada do milho que desaparece no período Jato Arana e essa agrofloresta parece que ela não que ela recupera mas ela volta a ser bastante utilizada inclusive com a mandioca então quando a gente olha esse cenário a gente vê que tem toda uma herança indígena na longa duração ao longo do tempo que mostra formas diferentes de lidar com a paisagem com a floresta mas que deixam marcas que em geral na minha visão são bastante positivas para a configuração florestal da Amazônia e dessa região do alto Rio Madeira tendo como um mapa final dessa dispersão o que a gente dos conjuntos o que a gente vê é que o Teotônio ele parece agregar a diversidade cultural que é vista através da cerâmica de toda essa região do alto Rio Madeira pelo menos nessa parte encaixoeirada mais baixa mais próxima à cidade de Porto Velho e essa importância do sítio ela é percebida também pelas fontes coloniais desde o século XVIII do começo do final do XVIII em 1789 o Alexandre Rodrigues Ferreira ele fala da dificuldade que é atravessar essa cachoeira de como ela é um marco quase geográfico quase uma barreira para que as populações coloniais se deslocassem da então nova capital Vila Bela de Santíssima Trindade na província do Mato Grosso para a Amazônia nesse período a gente tem nesse período histórico a gente tem uma questão que é a descoberta das minas de diamantes na região do Mato Grosso e a coroa portuguesa ela estava bastante preocupada de que forma proteger e de que forma escoar essa produção já que a vinda para São Paulo através do Sul e para cair enfim no Tietê para desaguar aqui no Oceano Atlântico ele era bastante custoso então várias viagens foram patrocinadas pela coroa portuguesa a fim de encontrar soluções logísticas para essa para essa questão esse trecho encaixoeirado então o que a gente começa a perceber nesse momento mais colonial é que a cachoeira que até então tinha sido um lugar bastante útil de ponto de vista simbólico ritual enfim econômico para as populações ela começa a ser um empecilho o Keller já no final do império brasileiro ele também vem para a Amazônia a fim de encontrar uma saída para essa questão da área encaixoeirada do Madeira ele também encontra bastante dificuldade critica muito a região ele tem já essa visão que eu eu me eu apresentei no começo dessa visão mais linear evolucionista da história de que essa área precisava ser civilizada é mais ou menos o que repete o Fonseca e por fim já no século 20 um fotógrafo alemão doutor Bauler apresenta como novas novas formas de moradia estavam sendo utilizadas na beira da cachoeira não mais no platô mas realmente já na beirada da cachoeira e ela era bastante piscosa e ela servia como um um fundo econômico bastante importante para essas populações eu me esqueci de colocar aqui mas também já no século 21 as populações da cidade de Porto Velho as populações urbanas elas iam até a vila do Teotônio essa vila essa cachoeira do Teotônio como atividade de lazer de final de semana de feriados e mesmo de pesca circulando uma grande economia local então a partir dessa perspectiva eu reforço que a cachoeira do Teotônio ela é um lugar significativo e portanto também decorrentemente persistente na história da Amazônia eu me permiti extrapolar então esse processo de discussão sobre como a Amazônia é pensado dentro das políticas públicas e dentro de parte da ciência atual a partir de um lugar específico porque eu acho que esse lugar é bastante representativo para esse nosso exercício apesar de uma escala bastante pequena eu acho que ele permite que a gente extrapole algumas das considerações feitas aqui para a Amazônia como um todo isso vem colado ao legado e herança indígena da atual Amazônia quando a gente olha a Amazônia hoje se a gente tira essa visão ocidental mais preconceituosa mais fechada em termos de uma história evolucionista em degraus de civilizações diferentes que vão se sucedendo através da melhoria e dos avanços o que a gente vê dentro desse legado amazônico é que os povos indígenas nos deixaram como uma herança diversas formas e diversas evidências de como esse uso da floresta ele pode ser bastante mais interessante um exemplo clássico que eu acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar são das terras pretas amazônicas os solos os ferrossolos e os latossolos amazônicos eles são de fato bastante pobres eles tem um conteúdo químico que é marcado pela presença de ferro em alta quantidade é um solo bastante ácido que permite a existência de uma floresta tão densa e tão grande graças a ciclagem que existe entre a própria floresta então quando essa floresta ela é desmatada o solo o próprio solo esse latossolo amarelo avermelhado ele não dá conta de reproduzir sem uma certa recobrir vegetalmente de novo essa área é restaurar e ter uma resiliência dessa floresta já essas terras pretas elas foram formadas pelas populações indígenas então ela é um solo antrópico no sentido de ser produzido graças a interferência humana com bastante restos de dejetos de vegetais de uma série de elementos de fogos em pequena escala em baixa temperatura e esses são solos bastante férteis eu não vou entrar numa discussão aqui se esses solos eram intencionalmente produzidos para assustar a agricultura dessas populações a gente tem indícios de que não era isso que era feito eles eram alguns desses solos algumas dessas regiões que tem esses solos eles não são intencionais eles estão em áreas de descarte em áreas de moradia então mas hoje em dia para as populações atuais ribeirinhas e tradicionais esses solos são procurados para cultivo e para agricultura então quando a gente olha a Amazônia a gente olha a gente vê que esses solos de terra preta eles são bastante importantes eles são bastante significativos de como essas relações humanas na Amazônia elas podem ser bastante frutíferas um outro exemplo eu acho que a gente percebe no Teutônio e que pode se desdobrar na verdade ele já é desdobrado para toda a Amazônia é a questão da floresta amazônica ser um ambiente na verdade essa floresta ser um ambiente antropizado ser uma floresta cultural quase como um grande jardim então esse artigo é bastante interessante sobre a domesticação da Amazônia antes do contato e da conquista europeia cujo autor principal é o Clement mas tem o Denevan tem o próprio Edu tem o Reckenberg enfim outros autores e que o que esse artigo mostra que várias das plantas que hoje elas estão domesticada e elas formam base do que a composição florestal e vegetal da Amazônia na verdade essas plantas essas árvores elas foram domesticadas então aqui a gente tem uma série de plantas a maioria de vocês devem conhecer grande parte delas como a mandioca amendoim biribá cacau batata doce pimenta murupi castanha guaraná bacuri e açaí se a gente olha o que essas plantas elas significam hoje na história da Amazônia no presente da Amazônia a gente tem que entender que essa floresta ela foi domesticada ela foi feita quase como ela foi criada como um jardim cultural dessas populações então se a gente pensa em uma agricultura intensiva uma monocultura e a gente vê esse outro modelo a gente percebe que são formas de ação e práticas completamente diferentes daquilo que a gente está fazendo hoje em dia então esse mapa é bastante interessante que mostra como várias regiões Amazônia são responsáveis por diferentes processos de domesticação e de antropização dessa floresta isso ganha uma escala ainda maior quando a gente percebe através desse artigo por exemplo é que esse artigo ele trata de uma hiperdominância da floresta de certas árvores na Amazônia o que que ele mostra que das milhares de espécies vegetais que existem na Amazônia então a Amazônia tem milhares milhões de árvores e desse desse total 50% quase 50% é entre 45 e 50% desses 50% eles são compostos por apenas 227 espécies então do total de árvores que existem na Amazônia dos milhares das milhares de árvores que tem na Amazônia 227 espécies correspondem a quase 50% quase metade do total de árvores fez sentido então isso significa o que que você tem uma hiperdominância você tem uma ação que provavelmente está ligada ao modo como essas populações indígenas dentro dessas diferentes seras e redes de interação elas se davam então as diferentes formas de ocupar essa paisagem que eu tentei mostrar através da cachoeira do Teotônio elas refletem nessa hiperdominância nesse modo de ocupar a floresta e aqui essas são as acho que são as 20 primeiras a gente vê uma série de plantas úteis para as populações indígenas então o açaí é a primeira delas então pensar que a árvore que mais tem na Amazônia é o açaí já significa eu acho que bastante coisa o Paes Chilbão que são uma madeira bastante forte uma palmeira ligada a uma forma madeira bastante forte o Murumuru o Belbranco a própria seringa que é interessante que depois tem um todo um ciclo econômico que daí tem o teatro pensar que o Teatro Amazonas ele foi formado ele foi naquela gestão naquele momento histórico graças à presença de uma árvore que foi espalhada foi tem interação com as populações indígenas é bastante bastante curioso pensar nessas relações históricas que a gente às vezes a gente perde esse fio entre esses pontos então a seringa está aí talvez por isso então pensando em todo aquele modelo de história que a gente tem na concepção e no senso comum para a Amazônia a pergunta que eu me faço é se eles são realmente povos sem história e se essa é uma floresta natural eu acho que eu espero ter deixado claro que não eles têm muita história e isso não é uma floresta natural só que isso talvez esteja muito cerrado ainda esteja muito fechado na academia e quando a gente olha isso a partir do âmbito mais estatal e de políticas públicas o que a gente vê é que esse modelo essa presença do Estado na Amazônia em geral ela traz tentativas frustradas de relação com essa floresta e o primeiro exemplo que eu quero apresentar é a ferrovia Madeira Mamoré ou a ferrovia do Diabo que foi tentaram construí-la pelo menos três vezes inclusive aquela viagem do Keller era para isso e se vocês olharem bem esse trecho Porto Velho Guajará Mirim é exatamente onde estão essas cachoeiras que tem uma história milenar de ocupação e de formas interessantes de se ocupar a Amazônia que permitiram sustentar populações gigantescas com muita gente de formas bastante mais interessantes bom vocês podem me perguntar então não era para construir a ferrovia bom o problema é que ela já foi abandonada esses são restos da antiga ferrovia Madeira Mamoré essas fotos foram tiradas nesse último campo que a gente fez agora em 2000 esse ano é esse trilho de trem por exemplo fica no quintal de uma casa ao lado de uma cachoeira é vilas inteiras como essa é a Vila Murtinho se eu não me engano essas vilas estão abandonadas é populações inteiras tiveram que se deslocar dessas regiões talvez para periferias das grandes cidades e esses projetos eles se mostram com uma finalidade vou me permitir ler aqui uma linha férrea cuja finalidade pouco compensava os problemas de terreno e logística uma obra faraônica que custou a vida de milhares de trabalhadores anônimos indígenas e hoje simplesmente foi abandonada porque as questões geológicas geomorfológicas de clima de temperatura de chuva de regime de chuva toda essa questão ela é simplesmente ela não é levada a sério na hora de pensar essas políticas as formas de ocupar essa Amazônia essas grandes obras faraônicas inclusive fica a sugestão para a leitura desse texto desse livro Trem Fantasma Modernidade na Selva do Francisco Furti Hartman de 1988 que é um livro belíssimo que ele faz todo é quase um apanhado literário histórico sobre a construção da madeira mamoré eu indico fortemente a leitura para quem se interessar por esse tema de como a ferrovia madeira mamoré num espaço curto de tempo ela se tornou um centro de exploração capitalista do maior alto nível um outro exemplo que eu queria citar que inclusive está relacionado com o alagamento da cachoeira do Teotônio esse lugar que a gente vê aqui nessa foto eu não coloquei a data mas ele é de 2016 essa foto do Eduardo Neves também essa é a área da antiga cachoeira do Teotônio graças à construção da usina hidrelétrica de Giral e Santo Antônio entre 2008 e 2016 várias dessas cachoeiras do Alto de Madeira elas foram inundadas perderam quase toda sua viscosidade as populações ribeirinhas que lá viviam foram assastadas dessas áreas de cachoeira muitas delas tiveram que abandonar essa região novamente tiveram que ir para as periferias das grandes cidades foram encorpando essa massa de trabalhadores de mão de obra não especializada nessas grandes cidades sendo que do lado da casa delas tinha uma das cachoeiras mais piscosas de toda a Amazônia e de novo vocês poderiam me perguntar então você é contra produção de energia hidrelétrica eu acho que o problema é a forma como a gente está lidando com isso acho que vocês todo mundo se lembra da grande enchente que ocorreu em Porto Velho em 2017 se eu não estou enganado boa parte do centro histórico de Porto Velho foi inundado e foi alagado e trouxe diversos problemas por falta de planejamento de estrutura dessa usina eu não sou especialista em energia elétrica em geologia mas com todas as pessoas que eu converso que tem o mínimo de conhecimento eles falam que o custo-benefício de produção de energia elétrica nessa região ela não vale a pena o Rio Madeira é um rio novo geologicamente ele tem uma carga de sedimento muito grande e para manter essa usina funcionando o gasto é gigantesco além disso por mais contraditório que possa parecer a gente vê essa dicotomia então Araraquara começa a receber energia do Rio Madeira inclusive essa linha foi estendida até Taubaté para a maior contradição que isso pode desaparecer então estou lá do lado e essa energia está chegando na minha cidade enquanto o abastecimento de energia em Porto Velho é suspenso recorrentemente então essa energia também nem fica lá um outro exemplo que eu queria citar sobre as formas como a gente tem pensado o Estado tem pensado as políticas de desenvolvimento e políticas públicas para a Amazônia é a questão do desmatamento esse mapa é do começo do ano é uma área de aumento do desmatamento e do lado a gente tem duas grandes monoculturas que estão sendo praticadas nessa região aí em cima é a produção de soja e embaixo são a criação de gado discutindo todas essas questões que tem sido pauta pela Amazônia de vários grupos internacionais da ONU inclusive dentro do país essa questão das mudanças climáticas a gente sabe que a agropecuária brasileira foi responsável segundo os dados do Imazon por 62% do total de emissões brasileiras de gases poluentes então dentro de um cenário de uma agrofloresta que poderia ser muito mais rentável e muito mais produtiva inclusive economicamente a gente prefere derrubar essa floresta criar pastos nesses solos sendo que esse pasto sujo de 5 anos eles vão ter que aumentar a queimada eles vão ter que ampliar as áreas de desflorestamento para toda a região novamente vocês poderiam ah você come carne? eu como mas eu acho que a questão ela tem envolvido outras formas de de diálogo e de trabalho com isso e esse é um pequeno vídeo feito pelos rios voadores graças a um trabalho do do Paulo Artacho que ele mostra como as chuvas na região do Mato Grosso inclusive em São Paulo eles estão fortemente ligados com o clima que ocorre na Amazônia então se a própria agroindústria da agropecuária no centro-sul brasileiro quisesse manter enquanto tal a gente tem que pensar em políticas públicas e de reflorestamento para essa Amazônia e não só um reflorestamento que afaste as populações tradicionais indígenas e ribeirinhas desses locais desses locais que a gente sabe que boa parte dessa diversidade foi formada graças graças a presença dessas populações então existe inclusive alguns alguns deputados e senadores da bancada da agropecuária que já entenderam que os problemas de mudança climática são reais e que o desmatamento da Amazônia pode trazer uma série de riscos para a própria produtividade dessa indústria então voltando para a pergunta inicial e tendo como mote qual a importância da arqueologia para se pensar a gestão de políticas públicas ambientais e a própria forma de a gente ocupar e vivenciar esses espaços eu acho que o grande problema e a grande pergunta e vocês como arquitetos estão estritamente relacionados a esse processo do que é urbanização do que são políticas de infraestrutura quais e de onde vêm os projetos e os planos de desenvolvimento para a Amazônia eu acho que essa pergunta de fundo e o objetivo da minha apresentação foi mais ou menos tocar nessa longa história de 10 mil anos para tentar discutir como nós nos colocamos perante toda essa história esse acúmulo histórico ao longo do tempo outro ponto que eu acho fundamental dizer é que os seres humanos são não só podem como eles são parte integral da conservação a grande questão eu acho que a questão cerne dentro desse cenário é como a lógica de ocupação ela vai se dar existem inúmeras tentativas eu poderia passar mais meia hora falando tentativas bem sucedidas de como a gente tem essas formas interessantes e modelos inclusive economicamente bastante viáveis para aquilo que a gente espera de uma de uma circulação de mercadorias e de capital novamente as florestas brasileiras e acho que isso pode se estender apesar de haver poucas pesquisas para a Mata Atlântica também mas a floresta amazônica certamente elas não são apenas patrimônios naturais mas elas também são culturais elas são graças elas são formadas elas existem hoje dessa forma graças a presença indígena e as formas de manejo indígena dessas florestas e essas e além de apontar o problema eu acho que a gente tem soluções e uma dessas soluções são que as populações tradicionais indígenas elas possuem sim modelos interessantes de correlacionar essa ocupação na Amazônia e em outros biomas porque elas são frutos de uma história milenar de sucesso elas estão dentro de um parâmetro que historicamente é bastante de sucesso e comprovadamente pelo que os dados estão indicando de uma forma de relação bastante frutífera e de sucesso mesmo e como exemplo disso aqui é um mapa com as terras indígenas e a gente vê que nesse arco de desmatamento na fronteira nesse sul sudoeste da Amazônia as áreas de preservação são exatamente aquelas que são ocupadas por povos indígenas e isso nos ajuda a mostrar e pensar nessas políticas públicas de como a gente pensa esse modelo de ocupação da Amazônia então já finalizando a ideia eu acho que como a professora Renata ela ela colocou no início da fala dela a ideia era mostrar como a gente tem que pensar essa história em um ponto de vista mais largo mais amplo dialogando com essas populações tradicionais indígenas quilombolas como elas possuem modelos interessantes e como a gente quando vem de fora a gente precisa encontrar esses remanescentes históricos essas formas diferentes de ocupação da floresta e como elas podem ensinar a gente a formas mais tangíveis e mais mais interessantes modelos bem mais construtivos do que a gente tem apresentado hoje para a nossa na nossa sociedade e isso contrapõe toda uma ideia de evolução de uma história linear de uma história sequencial onde populações que vivem na floresta elas estão ainda ligadas à idade da pedra então acho que é fundamental a gente chegar a esses lugares retirando toda essa essa carga histórica de preconceito que ela vem sendo formada pelo menos há não sei 4 mil anos atrás então pensar em tudo isso eu queria agradecer mais uma vez vocês a professora Renato professor Luciano pelo convite espero que tenha sido claro e que tenha servido para para pensar algumas questões interessantes muito obrigado Obrigada.